Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então o adversário já chegou, então vamos ver aqui, saiu CB4, vamos jogar Aza Negra. Hum, interessante, veja, geralmente o pessoal gosta desse lance aqui, olha, mas por causa da teoria dos tempos eu jogo lá, por quê? Porque a branca começa, a preta começa com tempo a menos que a branca, né? Então veja, eu gosto desse lance, não dessa troca. É a branca, ou seja, é a branca que vai ter que se definir, olha. Veja que está simétrica a posição. Veja, eu não vou deixar trocar para trás, olha. E ele quer trocar para trás, está vendo, olha. O que é interessante, né? É interessante aqui essa troca, olha. Eu trocando, eu passo a ter tempo a mais, né? Aí já é outro estilo de jogo. Isso não quer dizer nada, pessoal. O tempo a mais é uma bússola, né? Aí se eu trocar aqui B6 e C5, olha, eu sei que eu vou procurar outro estilo de jogo, eu já vi. Ele troca, aí eu volto o tempo para ele, aí eu vou cá. A hora que ele atacar, eu dou lá, olha. Está vendo, olha. Então eu vi essa linha. E ele pode, inclusive, né? Quando eu trocar, ele vir e matar o... O A1 dele, né? Aí ele tem uma combinação, inclusive, de quatro peças. Se eu jogo o K, olha. Eu troco, ele joga o A1, eu jogo o E7, D6, ele dá uma, toma duas. Eu ataco, ele sai, eu tomo, ele dá, eu tomo, ele dá, eu tomo, ele dá, eu tomo, ele toma quatro. Então eu não poderia jogar o E7, D6. É, não, eu fico inferior. Ele com C1, D2, é, B2, eu fico inferior. Então eu vou deixar ele trocar. Veja, eu vou deixar ele trocar. Está simétrico, olha. Se ele não trocar, eu que troco, olha. Por que que eu estou comentando a teoria dos tempos aqui para vocês? Porque eu vou, já preparei as aulas. Eu vou lançar a teoria dos tempos para todo mundo, não só para membro, né? E você pode, desde o começo, já criar esse GPS, né? Bússola era a minha época, hoje é GPS. Ah lá, ele trocou. Se ele troca lá, eu que ia dar o F8, G7. Então, aqui, olha. Olha lá, ele veio, olha. Eu vou montar a combinação, olha. Se ele vier, eu dou as duas e dou lá, olha. Então, eu dei esse lance para ele cair na combinação? Não, claro que não. Eu dei esse lance para ele não, é... Para ele não dar o lance, né? Perceberam a diferença? O lance aqui não é para ele cair. É claro que se ele cair, eu dou a combinação. Mas é justamente, olha lá, olha. Para ele não dar o lance, né? E agora eu vou jogar cá, olha. Trocar, né? Essa linha eu usava muito, olha. Eu já joguei essa linha várias vezes aqui, olha. Eu já joguei essa linha. Olha que posição legal Ficou interessante a partida Que gozado uma troca de 3x3 Muito interessante Muito interessante a troca Eu vou, ele vem Eu vou Ele ataca Eu dou Ele toma Eu tomo, ele toma Eu dou, ele toma Eu dou, ele toma Eu tomo 3 lá Ele fica com um pedrão aqui E se eu for com essa Não, aí sobra o pai de óculos Para ele aqui É um lance interessante A partida ficou Tensa, tá vendo, olha Olha lá, olha Agora esse lance aqui, olha Olha como que vai ficando interessante É interessante a partida E aqui começa a questão do tempo Tanto para mim quanto para ele, olha Ah, ele optou por essa outra Ah, ele optou por essa outra Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Só trocar Eu venho e só troco Se ele foi Se ele for Se ele for eu vou lá, olha Talvez esse lance aqui liquida a partida Ele vem e eu vou Eu acho que eu vou lá, olha Eu acho que H8 e G7 ganha a partida Não vai dar para comentar muito com vocês Aí ele joga e eu jogo o carro Não, não ganha não É aqui, olha Não vai dar para mim comentar que o tempo começou a ficar escasso Se ele joga lá agora, olha Eu jogo o carro E ameaço a entrar Se ele jogar aqui Olha lá Aqui eu vou jogar aqui, olha Para ele não poder vir Ele não tem a dama, está vendo Agora eu entro lá Se ele vier Eu dou Ele toma E eu tomo Ele toma E eu dou Ele toma E eu tomo as trades E passo para a dama Ele não viu Foi isso Ele não esperava esse lance Com certeza ele não esperava esse lance Hum, que coisa linda, gente Ele vem, eu vou Ele sai, eu dou E monto Ah, quase que eu vi uma dama lá Olha, mas não dá Ele sacrifica aqui antes Olha Não, mas dá Aí eu entro, entro, entro Hum, que coisa linda Uma dama lá em C1, ó Hum, muito bonito Depois eu vou mostrar a dama lá em C1 Para vocês Ah, eu posso até sair, ó É, posso até sair Se ele for, eu saio Ele vem, eu sacrifico para trás E monto, ó Ele vem, eu como duas Aí ele dá e mata a dama Não, não posso sair, não Não posso sair, não Tem que ir E aí, com certeza Fim triste de amor Com certeza Fim triste de amor Que coisa linda E aí acabou, muito bom adversário